Como que foi? Como que tá a comunidade brasileira? Como tá o negócio de trabalho? Quais são os tipos de trabalho que você vê que existe aí, que os imigrantes fazem, principalmente os imigrantes brasileiros, que são eles que nós temos curiosidade de saber? É, é o seguinte, quando a gente chegou, tava tudo normal, né? Com os trabalhos. Aqui em Deste, como é uma cidade praiana, aqui existe muito, mas muito trabalho com limpeza. Principalmente as casas de praia. Então isso aqui, entre março e setembro, é alta temporada. Chega no Spring Break, e daí pra frente a praia chega. Aí eu cheguei e fechou os comércios, né? Fechou tudo, fechou restaurante e fechou praia. Quando aconteceu isso, todas as casas pra vacation, né? Pra turismo, elas fecharam também e aí cancelaram todos os trabalhos de limpeza em casa. Isso se perdurou aí em torno de quase um mês quando houve o decreto do governador da Flórida pra reabertura parcial. Aí fez essa reabertura e os trabalhos voltaram ao normal. Em relação a mim, quando eu cheguei, eu trabalhava... Eu trabalhei duas semanas com uma companhia de LVP, que é o piso de encaixe. Os trabalhos foram encerrados por conta da pandemia e eu consegui um trabalho em uma outra companhia pra trabalhar com brigo. Eu nunca tinha trabalhado com brigo. O que você fazia no Brasil? Nós pulamos toda a vida no Brasil, não precisa voltar, mas o que você fazia no Brasil? Atualmente, eu trabalhava como motorista de aplicativo. De Uber? Isso. Tá, e aí aqui foi pegado o Brick. Ah, moleza! O Brick é uma academia gratuita que você ganha dinheiro. Exatamente. Olha, e principalmente porque perde muito peso. Eu cheguei aqui com 106 quilos e após o Brick, dois meses eu tava pesando 95 quilos. Olha aí, quem fala que o Brick é ruim? O Brick é ótimo pra saúde. Maravilhoso, poxa. Ih, você perde peso, tira as porqueiras do corpo todo, pega um sol gostoso. É maravilhoso. O cara que chega sem saber nada, quanto chega ganhando no Brick? Normalmente, 11h à hora. E mete quantas horas por dia? Em média, o Brick, aqui em Dashing, é em torno de 12h por dia. 12h. Olha que interessante, galera. Se você tiver saúde, porque tem que ter saúde, e muito sangue nos olhos, que eu falo que precisa, você já chega aqui, metendo a cara no Brick, eu já fiz vídeo aqui com outras famílias, que o marido começou no Brick, que tá no Brick até hoje, ele chegou sem saber nada. Eu lembro. Eu lembro direitinho, que na verdade, eu peguei eles no aeroporto, e levei eles até a casa, uma família bem simples, super simples. E hoje, ele já é o mestre do Brick. Eu acho que fazem dois ou três anos que isso se passaram, e ele tá ganhando muito dinheiro, porque aqui no Brick, você pode ganhar até quanto? Um profissional, que você já ouviu dizer, ganha até quanto no Brick? Aqui em Dash, normalmente, não é igual o Orlando. Eu conheço um pouco o Brick de Orlando, e sei que aí se ganha muito, quando você vira um maestro, você continua ganhando por hora, e vai aumentando, aumentando, até, eu já ouvi até 25 dólares a hora. Aqui em Dash, eu sei que, eu vivi que, quando a pessoa, ela começa a chegar num patamar de instalador, ser um maestro, e começar a fazer as obras dela, ela ganha em torno de 16, 17 dólares a hora, e depois ela começa a trabalhar por pé. Então, ela é um patamar mais alto em torno de 16, 17. Legal. E o pessoal que tá perguntando, que eu tô lendo o chat de vocês aqui, que tão perguntando o que é Brick, Brick é o famoso paralelepípedo, que vocês já ouviram dizer, que é com as pedras, aqui atrás, nas piscinas das casas, às vezes nas ruas, calçadas, restaurantes, em muitos lugares eles usam esse paralelepípedo, que é, o material é diferente, porque essas pedras do Brick, são pedras pré-fabricadas. O nosso Brick do Brasil, o nosso paralelepípedo, é pedra mesmo, é rocha. Aqui não, aqui são pedras, mas é pesado, é um dos trabalhos mais pesados, um dos, que tem pro imigrante, aqui nos Estados Unidos, é o famoso Brick. E lá pro norte, pros meus amigos lá do norte dos Estados Unidos, aonde tem o basement, aonde tem o porão, um dos trabalhos mais pesados, é a fundação, que a gente chama de foundation, que é trabalhar com cimento. Muito difícil também. Estão perguntando também, se as mulheres podem fazer, aqui, homem, mulher, baitola, velho, novo, pode fazer qualquer coisa, desde que aguente. Então, independente da sua idade, muitas pessoas perguntam, ah, Paulo, eu sou coxo, Paulo, eu sou cego, Paulo, eu sou surdo, Paulo, eu sou mudo, Paulo, eu sou gordo. não importa como você é. A pergunta que você vai fazer pra você mesmo é, eu tenho condições de desenvolver esse trabalho? Eu consigo fazer esse trabalho? Se você for cego, você não vai conseguir trabalhar de motorista de aplicativo, por mais força de vontade que você tenha. Se você tiver problema na coluna, você não vai fazer Brick? Nunca. Independente de raça, de idade, de sexo, aqui, se você puder fazer, ter a performance, fazer o trabalho, você vai poder fazer, vai poder trabalhar sem nenhuma discriminação. Este é o meu ponto de vista, em 23 anos de América. O que você acha, César? Eu acho que isso aí que você falou fica bem explicado mesmo, porque aqui, todo mundo pode trabalhar no que se sente melhor. No começo, obviamente, você não pode escolher trabalho, mas depois você vai conhecer, as atividades e vai entendendo onde você se encaixa melhor, onde você também é melhor, você desempenhar um melhor trabalho, e assim você vai se adaptando. E atividade aqui, não tem dessa não, qualquer um pode pegar, se você aguentar, bora.